Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos, bala longa para a área brasileira, fica na esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo, Zagalo prepara, se tem Pelé, levantou Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil, Brasil campeão mundial de futebol, dois gols de Bavá, dois gols de Pelé, um gol de Zagalo, vitória de marca do excrete brasileiro!